Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o ForceBreeze, mais um vídeo, nós estamos finalmente com um vídeo do Dracolite com mais de 20k de PR, e eu queria gravar quando ele estivesse só com a build fechada, porém, tá difícil porque é muito pó pra terminar de upar essas gemas, então ainda falta 4 gemas pra terminar de upar nele, falta essa, falta essa tá 17, essa tá 17, essa tá 20, essa tá 21, o resto tá tudo 25. Então faltam 4 gemas ainda pra upar, e todas as gemas dele, tirando as gemas grandes, né, porque gemas grandes é difícil, inclusive eu tenho duas, a build dele tá quase 100% com critical damage, critical hit e dano mágico, então eu tenho essa gema aqui que tem vida, porque eu já passei, eu vou mostrar os status pra vocês, eu estou com 107k de dano mágico, que é baixo, tenho mais de 100 de critical hit e tenho 1256 de critical damage. Então, só o, acho que o dedo mágico tá meio baixo ainda, lembrando que ainda falta a gema pra upar, então, provavelmente eu vou tirar mais uma gema pequena e vou colocar em vez de critical hit, vida, certo, vai ser, provavelmente eu vou ter que trocar uma gema, mas isso a gente vê por último, depois que terminar a build. Então ainda faltam 4 gemas pra upar, e... vamos lá. O Draculite, eu tirei as gemas do Fatrixter, coloquei nele, e... ele tá muito melhor, não tem como jogar de Fatrixter. E vamos lá, eu estou aqui no Uber 9, assim, vamos não usar nada, só pra vocês verem. E boa. E apesar de não ser uma classe muito jogada, mas eu gostei, cara, eu gostei muito do Draculite, tá muito da hora de jogar com ele. E não, ele não é tank, ao contrário do que pelo menos muita gente pensava. Vamos usar uma... É, eu ia, eu UTEI, mas o jogo não quer que eu UTE, né? Infelizmente isso dá muita raiva, você aperta a pau da Ultimate e não ULTA. Mesma coisa quando... Dá mais raiva quando é o Tomb Raizer, porque até se eu recuperar o seu cooldown do Ultimate, o minion morre, mas enfim. Eu vou mostrar todas as gemas... Vamos fazer mais uma dungeon. Sem se spawnar mais uma dungeon aqui. Aí eu vou mostrar todas as gemas dele. Mas eu gostei muito. Gostei muito dele. É muito, sei lá, a mecânica dele de jogo é muito da hora. E ele tá... Óbvio que não tá... Pensei que eu já queira uma dungeon. Não tá tipo um Gunslinger, um Shadowhunter, um Neo Ninja da vida, mas tá muito forte igual. Principalmente pelo fato, porque... Com a... Gema de classe dele... Caraca, eu spawnei dois ainda. Dá pra spawnar esses bichinhos. Se eu não me engano, tem um limite de oito. Você pode ficar até com oito vivos. Então... Eles dão... Eu não sei se eles dão o mesmo dano que eu. Eu não sei, sinceramente. Eles devem dar uma parte do meu dano. Mas eles dão muito dano de qualquer jeito. Porque o dano deles é baseado no meu, obviamente. Então... Quanto mais dano eu tiver... Mais dano eles dão. Então imagina oito desses bichinhos. É muito dano, cara. É muito de boa. Único... O problema é que, né? Não tem muita vida. Mas nada que você ficar se transformando... Não resolva, né? Vamos parar aqui nas três estrelas. As gemas. Estão todas as pequenas com dano mágico, critical hit, critical damage. Todas. Menos uma. Que é aquela que tá... Que é essa aqui. É, né? Como eu já passei dos 100% do critical hit, essa tem vida. E provavelmente uma delas também eu vou tirar esse critical... Quer dizer, tirar não, né? Eu vou procurar uma gema com dano mágico, critical damage e vida também. Pra, né? Porque critical hit vai acima de 100% e não tem sentido. As gemas grandes, duas delas estão com critical damage, critical hit e dano mágico. Então, tecnicamente, só uma gema que tá ruim, entre aspas. Né? O ideal dessa gema... Deixa aparecendo ali. O ideal dessa gema... É que tivesse no lugar desse critical hit também dano mágico. Né? Mas, tudo bem, né? Tá ok. Uma gema grande é... É difícil exigir demais. Mas... E se eu não me engano, essa gema aqui... Se eu não me engano, não. Essa gema aqui é duas estrelas e não três. Então... Porque eu não consegui uma gema de classe dele e três estrelas decente. Mas, tá ok. O resto das gemas tá... Tá indo. Então... Acho que eu passei por todas as gemas dele. Vamos lá. E... Você viu que é possível farmar com ele. Lógico que você só vai conseguir... Boa, entrei finalmente. Você só vai conseguir realmente farmar com ele depois dos 15, 16k de PR. Porque até ele dar dano demora pra caramba. Eu lembro que quando eu pay ele com o PR baixo, ele não dava dano nenhum. Não consegui fazer danja nenhuma. Então... Né? Mesmo... Mais ou menos o mesmo esquema do Tomb Raider. Lógico que o Draculite tem B, mas... Eu acho que no começo, por conta dos Minionszinhos dele... É... Acho que é bem... É mesmo. É quase a mesma coisa que o Pound Tomb Raider. É difícil de o Draculite no começo. Se você não tiver PR, é difícil. Mais difícil do que as outras classes. Mas... Vocês viram que... Né? Como diz... Qualquer classe com muito PR vai farmar. Não importa. Menos o Fatrixter, né? Provamos que o Fatrixter não farma. Mas qualquer classe com muito PR... Eu uso a pauta automática, né? Porque... Às vezes eu acabo morrendo por conta do... Pouca vida. Do lag. Então... E eu nunca coloco casa e... Aí eu vou para lá na... Lá longe. Mas vamos lá. Tipo... É muito tranquilo. Às vezes eu farmo com ele. É que... Né? É de quando você começa a farmar com Shadow Hunter. Ou com alguma classe que tem speed muito alta. Né? O Ninja. É difícil não farmar com eles. Mas... Às vezes quando eu troco. Eu enjoo das classes e troco. E vamos lá. Cara... Para farmar é possível. Lógico que não é a classe mais rápida do mundo. Mas é possível. Pra Shadow Hunter é útil. Entre aspas. É útil. Tipo... É muito... É dar muito dano. Por causa dos bichinhos. Principalmente no boss. Nos min... Você precisa de um tanque... Que seja... Sei lá. Que puxe os bichos. Porque você vai ficar invocando vários minions. Os minions podem tirar o agro dos bichos. Mas enfim. É mais útil pra matar os bosses. Do que nas waves em si. Né? Porque... Nas waves os minions vão se espalhar tudo. Mas é uma classe útil de Shadow Tower. Porém é difícil de se jogar com ela. Porque... Se você tá em... Se você tem dificuldade. Sei lá. Se você tá num grupo aí com 14, 13 card PR. Vai ser complicado. Né? Seria mais útil se você jogasse com classes OP's. É difícil. Tomb Raider. Dracolite. É... Clonomancer. São classes que a galera normalmente não sabe jogar. Então é muito difícil se vai ver alguém. Principalmente de Dracolite. Muito... Eu nunca vi. Acho que eu só vi... Tipo... As pessoas que eu conheço gostam mesmo do Dracolite. Porque... Ninguém escolhe ele. Apesar dele ser muito forte. Porque, né? Tomb Raider também. Classes que... 90% da comunidade não... Não gosta ou simplesmente não sabe jogar. E por que que eu passei as gemas dele? Porque, sei lá. Eu não queria pegar nenhuma outra classe. Eu quase passei as gemas pro Gunslinger. Porém... O Gunslinger já tá acho que com seus K15, KDPR, 16 KDPR. Então, né? Melhor não. Eu gosto de jogar com classes que ninguém joga, como vocês puderam perceber. Vamos fazer mais uma dungeon. Então... Se vale a pena upar ele... Eu recomendaria ser upar uma classe que tá muito forte primeiro. Pra você farmar gemas. Tipo um Shadowhunter. Um Neo Ninja. Um Gunslinger. Dino Tamer. Luna Lancer dá muito dano. Qualquer classe que você consiga farmar. Boomerang. É bom farmar. Kid Barbarian. Pra farmar... Pra classe que farmar mais rápido. Neo Ninja. Luna Lancer. E Shadowhunter. Pronto. É as classes ideais pra você farmar. Então... Uma classe fácil de farmar. E você farma gemas com a outra classe. E coloca nele. Como... Iniciar com ele. Você vai sofrer bastante. Porque... Até se deixar ele bem forte. Vai demorar muito. E né? No começo. Nos K15, KDPR pra baixo. Ele não dá... Quase não dá dano. Então... Você não vai conseguir farmar com ele. Isso vai demorar muito pra fazer cada dungeon. E... Em Shadowhunter. É difícil de se jogar com ele. Se você tiver um grupo... Né? Que não... Não tem um PR tão alto assim. Mas... Ele dá muito dano. Desce. Ok. Ainda tem poções ali. Tá acabando as minhas bombas. O que é o boss? Deixa eu... Olha isso. Ele dá muito dano, velho. Então... Tipo... Imagina... Você ficar... Tem o seu dano... E tem o dano de 8 desses bichinhos na Shadow Tower. Se você pegar um Clonomancer e ficar... Antes de ativar o boss. Ficar... Deixando o Clonomancer curar os bichinhos. Até você spamar 8. E começar com isso. Você vai começar com... Quase... Eu não sei se eles dão exatamente o mesmo dano que eu. Quanto que ele dá de dano? Ele dá o mesmo dano que eu. É, ele dá praticamente... Eu acho que ele dá o mesmo dano que eu. É muito número. Mas... Enfim... É isso. Espero que tenha dado pra sentir como ele está. Enfim... É isso. Eu crachei do jogo, mas... Finalizando o vídeo. É isso. Espero que tenha dado pra sentir como ele está. É... Os itens... Eu não mostrei, mas eu tô com... Ataque Speed é inútil pra ele. Então os itens estão com Movimento Speed. Certo? Anel, Energy Regeneration. Aliado, Prolling Shadow. Se você quiser ter alguma sobrevivência... Normalmente é aliado de dano, né? Porque o seu objetivo é dar dano. Mas... Então o aliado é sempre o... Eu uso o Starlight. Não sei se é 100% certo, mas eu uso o Starlight. Mas enfim... Se não for ele, qualquer aliado que você tenha que dê dano mágico. O que mais? Poção... Com... Por causa da pouca vida eu uso o DD. Mas... Pra dar dano mesmo, o ideal. Já que eu já tenho 100% de crítico é o... Minim Multiplication. Porque aí eu spawno dois olhos. Arcane, obviamente. Poções mais... Chaos Vial é útil. DD é muito útil porque eu não tenho... Tenho pouca vida. Acho que é isso. Valor... A poção é sempre o de sempre pra todas as classes, basicamente. Anel de Energy Regeneration, já falei. Mas... É isso. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like no comentário. Se inscreva caso você não seja inscrito. Todas as minhas redes sociais, pelis, estão sempre aí na descrição. O link do sorteio provavelmente deve estar aí na descrição também, beleza? Então, é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.